Igor, bom dia pra você. A gente falava agora há pouco que você foi autor do Gol Atleticano na última quarta-feira, mas o foco já é o Internacional, jogo amanhã no Beira Rio, confronto de times com 9 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, que promete ser um jogo muito bom, né? Duas equipes técnicas com qualidade que gostam de jogar. Bom dia, exatamente, são dois times que jogam pra frente, né? Que tem a marcação alta, então vai ser uma partida bem intensa, né? Que vai ser resolvida em detalhes, quem der menos espaço, quem controlar mais o jogo, tiver mais chance, vai sair com a vitória. Ô Igor, Cláudio Rezende aqui da Rádio Itatiaia, bom dia. Eu queria que você falasse se essa oportunidade aí que você teve, fez gol e teve participação importante no jogo, você acha que pode ter alcançado aí um degrau a mais com o Sampaoli? Até porque a gente sabe que tem aí o rodízio, como que você avalia sua participação e seu momento no Galo por agora? Bom dia, Cláudio. Cara, então, ali minha função no jogo é mais defender, né? Às vezes a gente consegue fazer um golzinho ou outro. Claro que isso aí é muito importante até pra equipe. Infelizmente não ajudou muito a equipe nesse jogo. Acredito que o Sampaoli tá fazendo o rodízio dele, tem as preferências deles por partida, então eu vou continuar trabalhando firme, né? Sempre que precisar de mim eu vou estar exposto da melhor forma pra ajudar o Galo no Brasileiro. Igor, bom dia. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Então, Igor, no último jogo do Atlético diante do Botafogo, o Atlético mostrou uma, entre aspas, uma fragilidade no sistema defensivo mediante os contra-ataques da equipe adversária. O Atlético é muito incisivo, é um time que pressiona muito a saída de bola. Como que você vê uma maneira pro Atlético se resguardar melhor no sistema defensivo, mesmo propondo o jogo a todo momento? Bom dia, Juliano. Então, a gente joga muito pra frente, né? Então, é o nosso estilo de jogo, sempre vai buscar o resultado. Claro que buscando sempre o resultado e avançando bastante. Vão criar espaços lá atrás e a gente já sabe disso, que às vezes vai ficar um pouco exposto ali atrás, porque a gente fica muito pra frente, mas a gente tá treinando firme. Temos que ficar ligado nessa transição do adversário, que vai ser... A gente tem que estar muito ligado nisso, principalmente ali a parte defensiva dos zagueiros. Então, a gente tá treinando bastante esse treinamento, o uso de Sampaoli, pra gente melhorar mais ainda, pra que dê mais resultados pra gente. Bom dia, Rabelo. Bom dia, companheiros. Fábio Vitão, Rádio Confidência e Rede Minas. Sobre o dia a dia dos trabalhos com o Sampaoli, isso ainda causa muita curiosidade, até por conta das mudanças que ele promove, os esquemas variados que ele utiliza, a quantidade de opções que ele tem no momento, inclusive na sua posição. A minha pergunta é, Igor, para o jogador, para o Igor Rabelo, como lidar com isso, esse esquema de mudanças constantes, de dúvidas se é titular, se não é titular, como é que vocês lidam com isso e você especialmente? Bom dia, Fábio. É, então, é uma coisa nova, né, pra todo mundo, né, é claro que isso também deixa todo mundo ligado, todo mundo atento, todo mundo preparado pra partida, né, nos treinamentos, às vezes, ele até mistura as equipes, não dá pra saber quem vai jogar, a gente fica sabendo só no dia do jogo, então, é uma nova experiência que a gente tem que, a gente tem que pegar isso o mais rápido possível, entender a filosofia do Sampaoli, pra que a gente esteja preparado, todo mundo no mesmo nível, pra ajudar o Atlético. Oi, Igor Rabelo, bom dia, Marcos Botelho, Rádio da Massa 90.3, seu nome é um dos mais ligados a especulações de venda pro Atlético fazer caixa, aliando isso a essa questão de suplência, ser uma opção pro Jorge Sampaoli, como é que você trabalha no dia a dia, e até mesmo a sua cabeça? Minha cabeça é a mesma, trabalhar aqui no Atlético, meu pensamento tá aqui, sempre vou querer jogar o máximo de jogos possível pra ajudar o Atlético, então, a situação aí de sempre estar especulado de ser vendido ou não, isso aí é com o Atlético, com o meu empresário, e que eles resolvam da melhor maneira, então, meu pensamento tá aqui no Atlético, em ganhar esse estadual que tá vindo aí, e o brasileiro. Bom dia, Igor, Nelson Rafael, da Rádio Dourado de Sete Lagoas, Igor, logo após o confronto contra o Internacional, o Galo vai mudar a chavinha, vai pra disputas das finais do Campeonato Mineiro, e vocês aí dentro do elenco já começam a pensar um pouquinho nessa final, ou ainda ver um jogo de cada vez, só depois do confronto contra o Internacional, que vocês vão conseguir ver mais claramente esse jogo. Exatamente, primeiro a gente, foco total no Internacional, até porque é um time que a gente sabe que vai brigar lá em cima, tá ali com a mesma pontuação da gente, então, esse jogo vai ser fundamental, né, ele tem o mesmo estilo de jogo que a gente também, então, a gente tá totalmente focado nessa partida, e assim que acabar a partida, que a gente conseguir os três pontos lá com o Internacional, a gente começa a pensar no estadual na final. Ô Igor, em relação a isso que você falou, né, o Atlético vem tendo aí os resultados interessantes com times que estão também no mesmo estilo do Atlético, né, o Flamengo, por exemplo, é um time que joga pra cima, o próprio Corinthians deu um pouco mais de espaço, o Ceará já foi um jogo mais duro, né, mais complicado, assim como o Botafogo, pelo estilo de jogo do Atlético, esse tipo de jogo é até um pouco mais favorável, apesar da qualidade dos aniversários? Com certeza, a gente vê aí que a gente teve o controle do jogo, né, o tempo todo, tivemos 31 finalizações, fizemos um gol, então, é, esses times que foram chegar na partida um pouco mais atrás, marcando muito fechado, a gente tem que controlar a partida da forma que a gente controlou, mas a gente não pode pecar na finalização como a gente pecou, dessa forma, então, a gente tem que alinhar isso, esse terço final, é, porque as chances que a gente teve no jogo foram grandes, então, a gente tem que chegar e conseguir matar o jogo para que tudo dê certo. Oi, Igor, é o Nelson novamente, é, nessa pergunta do Claudio, contra o Flamengo, contra o Atlético, a saída de bola foi, a saída de bola ali do setor defensivo foi um ponto muito criticado, o Atlético errando muito essa saída, contra o Ceará e o Botafogo, eles não pressionaram tanta saída, então, não deu para ver se houve uma certa melhora, mas o Sampaoli cobrou isso de vocês, teve um treino mais específico quanto a isso? Então, a gente treina a série de bola quase todo dia, então, é um, é como eu estou falando, é uma situação nova para a gente, de trabalho, então, todo dia é um aprendizado com o Sampaoli, sempre passando a maior informação possível para a gente, então, é uma coisa que a gente está buscando melhorar a cada dia, para que tenha bom resultado nos jogos. Rabelo, sobre o resultado negativo contra o Botafogo, imagino que alguns ensinamentos ficaram, a gente sabe que uma competição longa, como é o Brasileirão, vai em algum momento trazer resultados não interessantes, para você especialmente, o sistema defensivo, que foi muito apontado no jogo, porque sofreu os dois gols, o que ficou de lição dessa partida contra o Botafogo? Então, eles jogaram sempre o nosso contra-ataque, como eu disse, a gente ficou um pouco exposto ali, a gente tinha que ficar mais ligado na transição do adversário, até porque muito chutão, muito chutão, a gente não sabe para a direção onde vai a bola, então, a gente tem que estar atento o tempo todo, eles tiveram algumas chances nesses contra-ataques, mas a gente teve muita chance também para matar o jogo logo de início, e o jogo seria outro, então, foi um jogo atípico, se a gente consegue fazer os gols que a gente perdeu logo no início ali, já mudaria o jogo de outra forma, o Botafogo teria que sair mais para buscar o resultado, ia abrir mais espaço para a gente, e a gente poderia matar o jogo. Ô Rabelo, ainda na questão do rodízio do Sampaoli, por conta de formações com dois zagueiros, três zagueiros, você acaba ocupando vários setores da defensiva atleticana, você tem facilidade para atuar pelos dois lados ou dificuldades? Eu joguei três anos da minha carreira profissional jogando no lado esquerdo, eu cheguei aqui no atleta jogando no lado esquerdo também, e Rodrigo Santana, treinador me passou para o lado direito, então hoje eu estou adaptado para o lado direito, sei jogar também para o lado esquerdo, porque joguei três anos, então eu estou tranquilo nessa situação, estou bem adaptado dos dois lados. Valeu então. Valeu então, Igor Rabelo, nosso zagueiro, está liberado para poder ir para o treinamento.